Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, fiquei um bom tempo sem jogar esse jogo, cara. Eu até fiz alguns vídeos dele, nem sei quanto tempo. Eu fiquei, sei lá, 3, 4 meses, por aí. E, bom, vou voltar a jogar aqui, ver o que aconteceu, se veio alguma coisa nova, né? Vamos ver o que tem de novo aqui, né? Vai baixar algumas coisas, tem que baixar. E eu tô com alguns códigos aqui, tá? Que eu vou usar. E caso vocês não tenham, né? Já sabem, podem usar que é sucesso. Eu vou testar agora. Lembrando que códigos anteriores vão ficar na descrição. Já vi que tem evento, então? Viagem Fantástica. Tá, eu não conhecia esse. Legal. Evento. Muito bom, porque antes não tinha evento. Não tinha. Que nem esse G4. Não conheço esse personagem. Olha, legal. Garou e King. Interessante. Eu acho que meu último vídeo foi do Garou. Legal. Mas eu não tenho nada. Vamos olhar minhas mensagens aqui. Oxi. Nossa, só tenho isso. Ah. Pra ser sincero, eu achei que teria mais coisa. Na real. O jogo mudou pra caramba. Mudou mesmo. Não tinha tudo isso. Então tá, né? Ah, eu tô bem triste. Eu achei que teria mais coisas. Tipo, o dinheiro. Cadê as mensagens da arena, mano? Sério, eu acho que tem limites. Nossa, sinceramente eu achei que ia chegar aqui a ter tipo uns 10k de diamante. Mas já que não tem, né? Então vamos lá aqui. Usar logo os códigos de troca. Tô pensando em criar uma nova conta. Vamos aqui pra lista de códigos. O primeiro que eu acho que é novo, né? Eu não sei se ainda funciona. Vou descobrir agora. Hrng. Tf. 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 Rivera. Escrevi certo, mas ele tá dizendo que não existe. Extra não! Tá, tem este outro aqui. Kh3PT o que é o jc um kh3 ptq jc será que tem diferença colocar a letra maiúscula e minúscula antes não tinha essa frescura vamos ver ptq jc não tem não o outro é hr não é isso eu já fiz tem esse outro y w s w m 4 vh tá certo é v ou é y é y y h y w s w m 4 y h ó e é espiro o 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 aqui em Hero for Fun né? não sei se você já usou né? Hero 4 Fun esse aqui já foi usado, esse funciona ainda Hero Coming Back também funciona Hero Ready To Go ainda mais o botão deixa eu faço To Go também funciona Road To... não, Road To Hero não existe mais tinha um código assim eu não lembro tinha não nossa tá caraca que surpresa nenhum código funciona nossa senhora é mas é assim mesmo tem alguma coisa aqui um grátis grátis a gente vive só dos grátis né? é se tiver muito like aí galera eu posso pensar em voltar a gravar tá? só me diz aí na descrição se vocês querem que eu volte só pra vocês verem que faz mais de um mês que eu não jogo faz muito tempo que eu não jogo cara mochila ó tem 225 aqui eu não lembro nem o que eu fazia antes Expedição Gélida novo personagem novo personagem baú diário é o G4 isso aqui é igual o humm super premium posso escolher ah legal esse aqui é o evento que tá rolando né? esse é o evento que tá rolando lá pra gente no Blitz Mortal Soul aqui também tem no Blitz Mortal Soul os eventos aqui o o Blitz poderia ter esse estilo de evento assim que eu acho bem legal recrutar entende como recrutar? caraca 2.500 eu não entende vamos pegar ele vamos pegar ele agora só porque eu sou desses vocês vão ver como eu vou pegar tá recrutar mais um vai 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 rápido 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 jet guy J.I.P spotlight sabe que eu não tenho filha do sky king não eu já tô gastando droga já to gastando que herdade Meu Deus, eu já gastei o que eu não deveria Acho que eu vou voltar a jogar do zero Ah, tem isso aqui, tudinho 14 horas, nossa, só isso? Esse é o limite? Não é possível que esse é o limite É, sei lá, fiquei bem triste Bem triste mesmo Eu, sinceramente, achei que teria mais coisa Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham curtido, né? Se vocês quiserem que eu volte a jogar, me fala aí Se quiserem mais vídeo, é só deixar o like Tamo junto, é nóis E falou!